Música Espírito Santo, ó consolo a cruz Visita teu corpo com graça e amor Ao mesmo que sobra, tu já me tirei Levanta a poder, saia entre nós para a alma do céu Música Espírito Santo, ó consolo a cruz Visita teu corpo com graça e amor Ao mesmo que sobra, tu já te tirei Levanta a poder, saia entre nós para a alma do céu Levanta a poder, saia entre nós para a alma do céu Música